Música Chega o tempo de enxugar o prato dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz A Associação Peça Loz de Goiânia é uma entidade filantrópica De assistência social sem fins lucrativos Ela contém uma diretoria toda composta de voluntários São pessoas que se dedicam a esse trabalho de doação Para ajudar pessoas no segmento da pessoa com deficiência Música Nesses 50 anos, a Associação Peça Loz de Goiânia Atendeu milhares de pessoas com deficiência E suas famílias Um trabalho social de grande repercussão Na sociedade de Goiânia Música 85% dos alunos atendidos advêm de famílias carentes Isso por si só já justifica todo esse trabalho realizado Com essas pessoas com deficiência Música Esperamos contar com a participação e o apoio de todos vocês E que a Peça Loz possa continuar por mais 50 anos ou mais Nesse trabalho realizado em prol da pessoa com deficiência Música Meus parabéns, Pestalojo, muitos anos de vida 50 anos no Pestalojo Muito obrigado Tudo que já se fez E a força da paz junta todos outra vez Música 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 Música